E aí galera que curte a página, neste vídeo estarei fazendo um teste no jogo Bungly. O teste é o seguinte, eu acabei de iniciar um novo jogo aqui no meu game, no início do jogo tem uma missão chamada esta é a sua escola onde no início temos que pagar para o Rousseau nos deixar em paz. Mas e se na primeira missão onde devemos tomar um refrigerante, nós gastássemos todo o nosso dinheiro, assim não sobrando dinheiro para pagar o Rousseau? O que aconteceria? Vamos ver neste vídeo. Prestem atenção ali encima na quantidade de dinheiro, para provar que vou estar sem dinheiro algum com o Jimmy. Prestem atenção ali na quantidade de dinheiro, para provar que vou estar sem dinheiro. Vamos lá! Se inscreva no canal 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 Parece que a Rockstar Pensa em cada detalhe mesmo Só imagino em uma reunião Da Rockstar sobre o jogo Para o Rousseau deixar o Jimmy em paz Ele tem que pagar em dinheiro Peraí o chefe E seu idiota gastar tudo na máquina de refrigerante Bem lembrado Só fazer aparecer Dois dólares mágicos no bolso dele Tá resolvido Bom pessoal Esse foi o teste Infelizmente não vimos nenhuma Kutsune secreta Nem nada do tipo Mas espero que tenha gostado Até a próxima Falou E aí